São Paulo já está passando para a busca de outro lateral direito e ao mesmo tempo mais do jogueiro com o afastamento do Jardim do Rio de Janeiro. São Paulo que já está em Munique, treinou normalmente hoje no TV do Vale de Munique, amanhece para esse próprio Bayern, 13h30 da tarde, hora em Brasília, na semana voltada da Copa Alto, ganhando o desfile título contra viva, mas já se esquece, perdendo, vai evitar a pena da disputa no terceiro lugar, logo na quinta cena. Para o jogo dessa quarta, ao pior que ele está lá, o time de chegar lá. Eu vou contar uma história para vocês, e aí vocês tiverem as conclusões de vocês. O Lúcio é um dos brasileiros mais queridos da Alemanha. A molecada de camisa do Lúcio até hoje, olha quanto tempo que o Lúcio saiu da Alemanha, e até hoje. Aí a diretoria de São Paulo não leva o Lúcio para a Alemanha, nem para pôr no banco. Burrice. Burrice não, isso aí é picuinha. É picuinha, não, peraí, é funcionário do clube, foi revolucionário, foi, sabe o pior que o Lúcio fez? Foi ele, ele interrompeu para dar opinião dele, olha que coisa legal, olha que esse programa que foi recato aqui. Se deixa só aderirar, aí você explica, você vai na sua explicação. Então assim, eu acho o seguinte, eu acho que a diretoria de São Paulo, sabe, por uma questão de luxo e talvez de vaidade, sabendo que o cara é um cara querido na Alemanha, ele deveria, pelo menos, ter um bom senso de levar o atleta para a Alemanha, sabe, ou se não, para expor o atleta, mesmo que seja para vender, para negociar, agora, é um cara querido. E aí, põe o cara em separado para vender, e depois, quando leva o cara para a Alemanha, o cara que é ídolo na Alemanha, o único jogador do São Paulo que os alemães conhecem, o único. Mas está fora dos planos do São Paulo, o São Paulo está recente. Você quer na diretoria, é isso? Olha, explica aí, manda aí, você está ali na opinião dos outros, você está ali na opinião dos outros, então vai. Primeiro, 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 ele não, o São Paulo não ganha nada com o Lúcio, porque não tem, não tem, os direitos são do Lúcio. O Lúcio veio pelo salário. Não, claro, pô. Tanto é que eles estavam fazendo contas, falaram assim, ó, a multa é grande, mas essa é multa salarial, não é contrato, não é passe. Para quem não conhecia o Claudião ainda, o nosso sócio. Corre até aqui, Claudião, corre até aqui. Tem muito o que fazer, né, tem muito o que fazer, você fala. Ô Zé, mas eu concordo com o Walter. Mas é outra coisa, mas o cara está fora dos planos, gente, do São Paulo, o São Paulo não quer mais ele. Mano, mas quem vai querer se fazer isso com ele? Ninguém, mas o São Paulo está pouco se lixando, até porque um cara que não tem humildade de aceitar um banco, ou de aceitar uma crítica, ele foi criticado, hoje eu vi isso, ele foi criticado por alguns jogadores, pô, você não podia ter perdido aquela bola, ele cresceu em cima dos caras. É, é verdade, é verdade. Então é um cara que não é pra estar, né, não é ele, é o São Paulo, seja a preço que for. Mas eu concordo com o Walter. Não, 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 eu acho que o Zé Paulo tem um pouco de razão. Só que profissionalmente, só que profissionalmente, é muito São Paulo. Tinha que levar o Luiz Fabiano e o Lúcio hoje, ele está vendendo pra alguém lá. Mas quem vai comprar essas trolhas aí, só o São Paulo que entrou no... O Corinthians não comprou o Pato? Hã? O Corinthians não comprou o Pato? É, meu, o Corinthians pagou o Pato. Se é São Paulino, também não compraria. Ué, o Pato tem 25 anos, tá bom? O Pato faz três paquilas boas aí, tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Quem usa tigre é a autoridade no assunto. Na hora de construir ou reformar, use tigre. Turmos e coleções.